É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo, é o Katsumi Games e pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para falar dos jogos da PS Plus Extra e Deluxe de outubro de 2022. Hoje é a liberação dos jogos e nesse vídeo nós vamos falar quais são os jogos que vão ser liberados e que horário eles vão ficar disponíveis. Então sem mais enrolação, vamos nessa para o vídeo. E bem, hoje 18 de outubro de 2022, estarão sendo liberados os jogos da nova PS Plus Extra e Deluxe. Também tem jogo saindo e nós vamos falar sobre todos eles agora. Começando aqui pelos que estão chegando hoje no catálogo, que começa com GTA Vice City, edição definitiva PS4 e PS5, Dragon Quest XI, Assassin's Creed Odyssey, Dragon Quest Builders 1 e 2, Dragon Quest Heroes 1 e 2, Inside, The Medium só para Playstation 5, Naruto, Chuboruto, Shinobi Striker, Playstation 4, Assassin's Creed Chronicles China, Índia e Rússia, Assassin's Creed 3 Remastered, Assassin's Creed Syndicate e Ho-Ho-Kan. Todos esses no catálogo extra. E no catálogo Deluxe, que tinha ali uma certa confusão no dia que eles anunciaram, agora sim confirmado e acusa 3, 4 e 5 remasterizados do Playstation 4, Limbo Playstation 4 e Ultra Street Fighter 4 de Playstation 4. Mas não são só jogos entrando. Também temos a saída do jogo Soma, que está saindo hoje às 2 horas da tarde. Então nós temos aí uma baixa no catálogo. Mas se você, assim como eu, já foi dar uma olhada se os jogos estão disponíveis logo no primeiro horário, virou o dia, você já está procurando, vai observar que ainda estão cobrando, tanto no The Medium, o GTA Vice City, se você procurar, você só vai encontrar aqui a edição do Trilogy, ou se você for mesmo garimpar, vai encontrar como anunciado, mas nem a hora e nem a data estão disponíveis ainda. E o mesmo vale para Dragon Quest Heroes e também para o Yakuza. Nenhum deles ainda está disponível. Mas que horas vai liberar esses jogos? Normalmente a Sony solta ali entre meio dia e uma hora. O mais certo é uma hora da tarde. Mas dessa vez eu queria abrir um parêntese aqui, porque se o jogo Soma sai às 2 horas do Brasil, é bem provável que dessa vez eles só liberem o jogo 2 horas da tarde. Então hoje, dia 18 de outubro, às 2 horas da tarde, imagino que sai o jogo Soma e entra todos esses jogos. E quem pode baixar esses jogos? Bem, quem tem assinatura extra pode baixar todos os que estão no catálogo extra. E quem tem assinatura deluxe pode baixar todos da extra, mais os da deluxe ali, os jogos do Yakuza, o Super Street Fighter e o Limbo. Katsu, se eu resgatar o Soma, ele continua sendo meu? Não. Quando eles saem do catálogo, infelizmente, gera um cadeado e você não consegue mais acesso ao jogo. Esses jogos ficam sendo seus enquanto estiverem no catálogo ou enquanto você estiver com a sua assinatura em dia. Você precisa estar com a assinatura ativa para poder ter acesso aos jogos. E eles precisam estar também ativos no catálogo. Saiu do catálogo, você perde o acesso. E eu acabei de abrir uma enquete lá na aba Comunidade sobre qual desses jogos você está mais no hype. Aproveita, passa lá e deixa também a sua opinião. Até o momento que eu estou gravando, eu acabei de soltar a enquete. Estamos com 42 votos e Assassin's Creed está vencendo. E o Dragon Quest está ali em segundo lugar. Eu, particularmente, estou muito ansioso pelos jogos do Dragon Quest e também pelo The Medium. Até porque os Assassin's Creed, praticamente todos, eu já joguei. Mas eu quero muito saber a sua opinião. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like ainda no inscrito. É uma ótima hora para isso. Eu vou ficando por aqui. Aquele forte abraço. Valeu e fui, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus